Olá amigos, amigas, se tiver uma moeda dessa, você está rico! Será mesmo? Vamos ver? Vamos seguir aqui o ditado, quem tem boca, fala o que quer, suas moedas, quem dá o preço é o dono. Então, quando tiver esses vídeos sensacionalistas, vocês primeiro tem que analisar se a pessoa que está falando, né? Tem domínio, tem autocontrole, tem conhecimento, está embasado em alguma coisa para falar que uma moeda vale tantos milhões. Às vezes eu mesmo vejo alguns vídeos desses e a pessoa que fala isso acaba se enrolando no final do vídeo e não apresenta nenhuma prova contundente sobre as moedas. Você se ilude, às vezes perde seu tempo e acaba no final vendo que você perdeu tempo à toa, não foi enganado. Então, aqui eu estou trazendo duas moedas da Rainha Elizabeth e aqui é canal do ensinamento, do aprendizado. Então, de cara, eu vou mostrar o seguinte, tem gente que entra no canal, olha, tem uma moeda da Rainha Elizabeth, quanto vale? Isso aí é uma pergunta sem conteúdo, porque você pergunta uma moeda da Rainha Elizabeth, você não deu o ano para mim e muito menos o país. A moeda da Rainha Elizabeth tem em vários países, vou até mostrar, separei aqui algumas moedinhas, tá? Aqui, ó, Rainha Elizabeth, Austrália, tá? Austrália de novo. Aqui, esse aqui é da África do Sul. Aqui, ó, da África, né? Quando a África do Sul era colônia inglesa. Temos aqui de Hong Kong. Aqui. Moeda de Hong Kong, tá? Temos outra aqui da Nova Zelândia. Nova Zelândia. E aqui, ó, a moeda inglesa. 1971. Essa moeda já deu o que falar. Eu tenho um vídeo dessa moeda aqui no canal, mostrando a quantidade de tiragem dessa moeda, tá? Eu já vi alguns vídeos, em alguns lugares, falando que essa moeda aí vale 50, vale 100, vale 200 mil. E não é bem assim. Assim, no canal eu tenho, eu tenho mais de 2.500 vídeos, então eu dividi alguns playlists. Então tem duas playlists especial só com cédulas e moedas internacionais. E tem outra playlist só com moedas americanas. São 37 vídeos só com moedas americanas. Então quem entra no meu canal não consegue ser enganado. Ainda mais se vê o vídeo até o final. Outro detalhe. Outro detalhe. A maioria dessas moedas, olha só, não são reverso invertido. Essas moedas são feitas no padrão medalha, tá? Então aqui tem a moeda de 2 dólares, aqui é a moeda de 1 dólar. Eu trouxe a cédula aqui de 2 dólar. Eu ganhei da minha amiga Maria Aparecida, ela disse, onde é o rei que ela mandou pra mim? Muito obrigado mais uma vez, adorei essa cédula aqui. Então, moeda de 1 dólar, do ganso canadense, tá? De bronze e ilumínio, tá vendo? Moeda padrão medalha. E 2 dólares do urso polar. Os dois símbolos do Canadá. Que é um país dividido para o Canadá. Tem a parte inglesa, londrina, tem a parte francesa. Um exemplo é Toronto e Montreal. Também tem Quebec também, Ottawa que é a capital. Vancouver. Fala em Vancouver. Tem a Vancouver no centro. Tem a Vancouver do norte e do oeste. Tem, né, que fala em Montreal também, né? E tem Kingston. Tem a ilha de Notre Dame que é famosa no circuito Gilles, Vila e Neve da Fórmula 1, né? E eu vou mostrar no catálogo internacional a quantidade de tiragem dessas moedas. Vocês vão conhecer pela primeira vez aqui, ó. A quantidade de tiragem dessas moedas ano a ano. 1 dólar do ganso canadense e 2 dólares do urso polar. Vamos lá? Então vamos começar a moeda de 1 dólar do Canadá. 1990, 2003. Moeda de bronze e alumínio, né? Aqui os dados sobre a moeda. É muito bom aprender isso. Níquel revestido de bronze. Padrão medalha. Aqui está o peso direitinho. 7 gramas, diâmetro 26,5 milímetros. Aqui os gravadores, né? Do inverso, né? Dora de Petri e no reverso, Robert Ralph Kemechel. No reverso até tem aqui a sigla dele, ó. É RRC. Bem aqui, ó. Vocês encontram bem aqui na moeda. RRC. E aqui a quantidade de tiragem. Você vê que não tem nenhuma quantidade de tiragem muito baixa aqui nas moedas circulantes, né? De 1990, 68 milhões, 23 milhões. A menos aqui é de 94, 16 milhões. Mesmo assim é quando já tirasse de alta. E duas profissionais, né? 90 mil, 921, 93, 632. Se alguém tiver alguma moeda dessa, né? Do ano 98 ou 2000, aí sim. São moedas raras que valem aí praticamente mil reais. Agora vamos para a moeda de 2 dólar, né? Do urso polar. Aqui os dados dela. 2 dólar também. Padrão medalha. 7,3 gramas. 28 milímetros. Metálica no centro e alumínio bronze. É anel de níquel. É uma moeda de qualidade, né? Negócio nosso do real. Bimetálica aqui apodrece não. Tá aí o gravador também. Né? Dos dois lados, né? Do anverso e do reverso. Tá aqui a Dora de Petri. E aqui já muda o gravador em relação a outra moeda. É Brent Towsend. Aqui a quantidade de tiragem. Também não tem nenhuma moeda assim muito baixa. Deixa eu ver. A de 98, né? Quantidade de tiragem 5 milhões, 309. E a de 2003. Então quem tiver a de 98 e a de 2003, aí são as moedinhas aí que valem entre 100 e 300, dependendo do estado de conservação da moeda. Certo? Então finalizando o vídeo, pessoal, que dá pra entender mais um pouco sobre as moedas que tem a face da rainha, moedas do dólar que tem alguns países, né? Aprenderam que essas moedas são todas elas no padrão medalha. E o que ocorre aí, muita gente, né? Infelizmente, igual as moedas do real, a pessoa tira. O núcleo do anel distorce ele. Depois diz que é moeda híbrida, moeda não sei o que, que vale milhões e não é bem assim. Essas moedas foram feitas igual as moedas do real, tá? Em duas etapas, quando ela vai pra prensa, né? Pra receber a batida, pras inscrições, ela já vai tanto com o núcleo como com o anel. Então a pancada é única. Pode até haver moeda reverso invertido, né? Ou reverso horizontal, mas tem que bater isso com isso aqui, tá? Nunca distorcer, né? Pode ter uma moeda reverso horizontal ou invertida, mas nessa situação aqui, ó. Direitinho, tá? A rainha pode estar em reverso horizontal, mas a coroa aqui vai estar sempre batendo com essa parte aqui, ó. As armas do Canadá, a data aqui embaixo, ok? Se tiver distorcido esse foco aqui, a moeda foi mexida. Então, finalizando aí mais um vídeo, obrigado a todos por atenção. Forte abraço, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal.